Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olha só, eu sou a prova Nessa e mais uma vez estamos aqui, não é? Olha só a prova do outro lado da tela para começarmos mais uma videoaula. E aí, estão preparados? Preparem aí o material, não é? Separe o caderno. E aí, atentem os olhos, os ouvidos, que a nossa aula já vai começar. E aí, nós vamos saber sobre o que nós estudaremos, tá certo? E olha só, turma, nossa aula é de Matemática e Ciências Naturais. E nesta aula aí de Matemática e Ciências Naturais, nós vamos estudar sobre doação de brinquedos. E aí, para iniciar, a prova colocou justamente a análise, né? A reflexão de uma imagem aí de uma caixa cheia de brinquedos que podem estar aí separados para doação. Você costuma fazer doação, não é? De brinquedos ou de um outro item que você tem em casa e que de repente não utiliza mais, não é? A doação é um ato, é muito importante e tem ajudado as pessoas em diversas situações. Porque se faz doação aí de muitas coisas além dos brinquedos. Mas aí, o que é que esse assunto tem a ver, né? De que forma a doação de brinquedos está relacionada com o conteúdo que a gente vai estudar nesta aula? Vamos saber. Lembra aí que na aula anterior, nós já discutimos, né? A PRO já mostrou aqui alguns conceitos, algumas definições. Revisando também de outras aulas, né? De aulas anteriores. O conceito de higiene, de saúde. Como essas duas definições e essas duas ações da nossa vida estão ligadas, estão relacionadas. Por isso que a PRO colocou a pergunta assim, você já sabe o que é a higiene? A PRO acredita que vocês já vão responder aí, ó. Sim, a gente já ouviu falar aí bastante sobre higiene. E a gente já aprendeu que higiene é saúde. Ou seja, a gente não pode pensar em saúde sem pensar em ações de higiene. Que está principalmente relacionadas aí às ações de limpeza, de aceio. O que nós podemos fazer com o nosso corpo. Podemos fazer aí de uma forma individual, né? O pentear do cabelo, escovar os dentes, tomar banho. A higiene pode ser também de forma coletiva. Quando a gente trata da limpeza dos ambientes em que a gente frequenta. Por exemplo, a limpeza da nossa casa, a limpeza da escola. E também pode ser a higiene aí uma ação pública. Quando a gente fala de coleta de lixos, de tratamento de esgoto. E outras ações aí que o poder público desenvolve em função da higiene. E também da promoção de saúde para as pessoas de uma comunidade, de uma cidade, né? De um país. E aí nós também observamos os conceitos de higiene ambiental. E aí a gente estudou a importância, né? De relacionarmos ações de limpeza, de aceio. Não só no nosso corpo, mas também no ambiente onde a gente está. Principalmente no ambiente onde a gente mora, a nossa casa. E aí quando a gente pensa em higiene ambiental, nós estudamos que higiene ambiental é um conjunto de técnicas relativas à preservação, cuidados e limpeza das condições sanitárias de um determinado ambiente. Com o objetivo de evitar possíveis danos à saúde humana e também aos bens materiais. E aí quando a gente pensa em ambiente, a gente não está falando aí de meio ambiente, de uma floresta, de uma natureza. Na natureza não. A gente está falando de qualquer lugar, qualquer espaço em que você possa estar presente. A higiene ambiental, ela vai estar presente nas ações de limpeza de aceio na sua casa, no ambiente da escola, no ambiente aí de um comércio, no ambiente lá da igreja e de vários outros lugares locais que as pessoas frequentam socialmente. E por que a gente precisa higienizar o ambiente? Por que a gente precisa tratar da limpeza, não só de forma pessoal, mas também dos lugares onde frequentamos? Porque existem aí os micro-organismos. Você já ouviu falar nos micro-organismos? A pró também acredita que a resposta aí seja assim, porque a gente já observou o que é, qual o conceito, o que são micro-organismos. Micro-organismos são seres microscópicos pertencentes a diferentes reinos biológicos, como os fungos, as bactérias, os protozoários e também os vírus. Eles recebem esse nome aí de micro, porque são organismos minúsculos, né? São seres microscópicos. A gente só vai conseguir enxergá-los se a gente observar através do aparelho chamado microscópio. Então é bem comum a gente observar o ambiente aí, de repente a nossa casa e achar que está tudo limpo e pode ser que não esteja, né? Porque os micro-organismos, eles são invisíveis, invisíveis ao nosso olho, sem a utilização do microscópio. Os micro-organismos podem ser encontrados quase em qualquer lugar da Terra. Olha só, existem micro-organismos aí que favorecem a nossa saúde, que convivem normalmente com as pessoas sem causar problemas. Mas muitos micro-organismos nos trazem doenças e podem ser encontrados em diversos lugares aí onde a gente passa, né? Onde a gente está. A nossa casa, na escola, na rua e em todos os ambientes que frequentamos. Por isso a higiene ambiental é algo tão necessário e importante. E aí para dar continuidade, a Pro traz aí a figura desse vírus aí, do coronavírus, que é um micro-organismo entre os muitos que existem aí nos ambientes, né? Em contato com as pessoas. E que apesar do seu tamanho minúsculo, apesar da gente não enxergá-lo, trouxe aí muitas mudanças em nossa vida nos últimos dias, né? Nos dias do ano passado e em dias desse ano também. Fazendo com que os hábitos de higiene, não só os hábitos de higiene pessoal, quando a gente colocar, lavar as mãos, higienizar com álcool, utilizar a máscara. Mas também higiene com o que está à nossa volta e com o ambiente que a gente vive. Principalmente porque a gente passa muito tempo agora em casa, né? E estamos voltando aos poucos às atividades de frequentar outros lugares. Então a gente observa que mesmo pequenininho aí, mesmo sendo um micro-organismo, trouxe muitas transformações e fez com que a importância da higiene ambiental fosse lembrada aí todos os dias. E a gente observa aí o quanto é importante fazer a higiene do ambiente quando a gente percebe o vírus aí como algo que pode estar presente no ambiente e a gente nem saber. Vocês sabiam, por exemplo, que o vírus aí que causa a Covid-19, chamado aí Sars-CoV-2 ou coronavírus, né? Pode permanecer vivo aí no ar por três horas? Pois é. E nos objetos que estão aí, nos materiais que formam os objetos que estão à nossa volta, ele também pode permanecer vivo, né? Por determinado tempo. Às vezes minutos, às vezes horas, às vezes dias. Então o processo de higienização, de limpeza vai fazer com que esses vírus sejam extintos e vai nos proteger aí contra a doença. Então olhem só. O papelão, por exemplo, o vírus fica vivo por 24 horas. Nos plásticos, ficam vivos aí de dois até três dias. No aço inoxidável, de dois a três dias também. E no cobre, por quatro horas. Então a importância de estar com a higienização aí de forma ativa, né? Todos os dias, para que os vírus que tenham ali contato com os materiais que nos cercam sejam higienizados. E a gente não passe esse vírus para o nosso corpo. E aí agora a Pró coloca a dúvida, né? Mas o que é que a higienização do ambiente em que a gente vive tem a ver com doação de brinquedos? Lembra lá que a Pró no início falou da doação de brinquedos? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Qual é a relação entre higienizar o ambiente em que a gente vive e doar brinquedos? Justamente essa pergunta a Pró coloca aí para iniciar, não é? E qual a relação da higiene do ambiente que você vive e a doação de brinquedos? Olhem só. O fato de você organizar brinquedos, né? Para fazer doação, observando aquilo que você não utiliza mais para doar para alguém, faz parte também das ações relacionadas à higiene, à limpeza. Porque quando você organiza seu quarto, quando você organiza sua casa, retira de lado, retira daquele espaço, o que não lhe serve mais facilita a limpeza, facilita o processo de higienização. E aí a Pró volta e se dedica agora a explicar o que é a doação, não é? Aí a Pró a gente já viu a relação da doação com o processo de higienização. Mas a Pró pergunta agora o que é que é doar? O que é doação? O que é que consiste aí esse processo? Você já fez uma doação? Você sabe o que é doação? Pois é. Doação, se a gente for lá no dicionário e procurar o significado, nós vamos encontrar aí alguns conceitos, né? Dependendo do dicionário. Mas aí vai estar escrito assim. Ação de doar, de oferecer alguma coisa a alguém. Doação de sangue, de alimentos, de dinheiro. Acordo através do qual alguém, o doador, faz a transferência de bens ou benefícios do seu patrimônio a outra pessoa ou instituição. Donatários. Olhem só. Quando a gente pensa em doação, a gente vai pensar aí no doar, no oferecer alguma coisa. Muitas vezes coisas que não nos servem mais, que vão servir para outras pessoas, não é? Ou simplesmente passar algum bem, algum benefício que nós temos para uma outra pessoa. Então está muito relacionado à palavra dar. Oferecer. E a doação, a gente observa que pode ser feita em relação a vários itens, a vários bens, a vários patrimônios. O ato de doar contribui efetivamente com a transformação para o melhor da sociedade, das instituições e principalmente das pessoas. Ao enxergar as necessidades do próximo e fazer algo para supri-las, nos tornamos mais justos e igualitários. É muito importante a gente pensar, quando definir doação, pensar nessa questão do bem, que eu posso fazer ao outro. No momento em que eu dou, eu faço a doação de algo que para mim não teria serventia, mas para outra pessoa vai ser útil. Eu estou promovendo o bem-estar de quem está à minha volta. E isso é muito importante para a minha construção enquanto ser humano. Doar vai muito além de transferir gratuitamente a outra pessoa de forma legal, bem, quantia, imóvel. Doar é um ato de desprendimento, relência, entrega e amor ao próximo. Então, doar é algo que vai, não só pelas questões materiais, vai fazer com que quem recebeu aquela doação possa ali usar algo que vai ser útil para ela, mas para quem doa também é uma ação que vai lhe provocar e bem-estar e também vai contribuir para que você se torne, que você tenha em suas ações o reflexo de uma pessoa que ama os outros, que ama o próximo. E isso é muito importante, principalmente no mundo de hoje, que a gente observa que as pessoas costumam não dar tanta importância ao ser, ao que você é, ao que você faz pelos outros. E aí, por falar em doação de brinquedos e observar a importância que essa ação tem em relação à vida de qualquer pessoa, enquanto principalmente ser humano, nós vamos assistir agora a um vídeo que chama Doar Brinquedos, brincando de imaginar. Prestem bastante atenção. Oi, eu sou o Thales, esse daqui é a Ana, e este é o Brincando de Imaginar. E antes de começar a nossa história, eu tenho uma missão super rápida com você. A sua missão é chamar alguém que esteja aí próximo de você para assistir a essa história junto contigo. Vamos lá? Cinco segundos contados a partir de agora. Agora que você já cumpriu essa missão, você tem outra missão super rápida também. Seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e também já deixar o like nesse vídeo aqui, porque vai ajudar a gente bastante. Agora, sem mais delongas, vamos para a nossa história de hoje que se chama Doar Brinquedos. Então, vamos brincar de imaginar? E tem mais um que eu já estou quase há quatro anos a brincar. Eu queria meus brinquedos renovar. Era uma vez uma criança que recebeu uma dica incrível. Aprendeu a fazer brinquedos novos com produtos já antigos. Segui as dicas do Brincando de Imaginar. Os meus problemas eles sempre resolvem. Sempre vou fazer brinquedos novos a partir de agora. Já os antigos... Não me convém. Depois de dizer isso, ela começou a refletir. Já que não brincava mais com os brinquedos antigos, em sua casa eles não precisavam mais existir. Não vou brincar com eles mais não. Então, vou jogar no lixa. Não! Não faz isso, criança. O que é velho para você, para outra pessoa, pode ter muita importância. Verdade, eu posso doar. Mas como que eu vou fazer isso? Você poderia me explicar? Sabe aquele seu brinquedo antigo que fica sempre parado? No cantinho do seu quarto sem brincar, só ocupando espaço. Ele podia estar na mão de outra criança. Queria aproveitar bem mais e entrar na dança. Te dar valor ao que você tem e a compartilhar. Separa o que não brinca mais em uma caixa, que esteja em bom estado para ser enviado. A quem ficará super feliz quando ele chega. Sabe aquele seu brinquedo antigo que ficava ali parado? Hoje é a alegria de alguém desde que ele foi doado. Hoje ele está no nome de outra criança, que se diverte a beça e dele não se cansa. Doar um ato generoso. Vamos praticar. Pronto, aí através do vídeo a gente observou o quanto a doação dos brinquedos podem trazer a alegria de outras pessoas. De outras crianças, no caso, que vão fazer uso daquilo que de repente você não está usando. Além de contribuir para a higienização, para a limpeza do seu quarto, do ambiente onde você vive. E aí, além dos brinquedos, existem outras coisas, outros objetos que você pode ter em excesso. Ou às vezes, diante de determinadas situações, fazer a doação e tornar possível que outra pessoa ter continuidade ao uso daquele objeto, ou de repente algo até do próprio corpo humano, existem. Você pode fazer doação de brinquedos, mas você pode doar várias outras coisas, tornando esse ato importante para quem vai fazer a doação e também para quem vai receber. E aí, entre as coisas que podem ser doadas, além dos brinquedos, a gente tem vários outros exemplos. Mas tem também aí a doação de agasalhos, que é uma ação muito importante, principalmente no fim de ficar frio. Não é em que muitas pessoas, às vezes, não têm condição, moram nas ruas. Então, doar agasalhos também é algo que pode ser feito importante. Você pode doar cobertores também. Você pode doar sapatos. Você pode doar alimentos. Outra doação aí também que muitas vezes mata a fome de famílias inteiras. Então, a doação de alimentos é uma doação muito importante. Doação também de roupas. E, além disso, a gente ainda pode doar sangue. Sangue e órgãos também do corpo, né? Quando as pessoas, às vezes, passam pelo processo de morte cerebral e não teriam aí o retorno à vida, mas pode doar os seus órgãos e fazer com que outras pessoas permaneçam vivas, né? E deem continuidade às suas vidas. Mas aí a gente está falando muito em doação e doação. E agora a gente vai para a parte dos cálculos aí, dos desafios matemáticos. E olha só a informação que a Pró tem para vocês. Você sabia que, segundo alguns estudos, foi possível comprovar aquilo que muitas pessoas suspeitavam? Ajudar o próximo ou praticar uma doação deixa as pessoas ainda mais felizes? Pois é, já existem pesquisas aí que demonstram que a felicidade não está em... Não só para quem recebe, mas também para quem faz a doação. E aí é muito importante, qualquer que seja o objeto, né? O alimento doado vai, com certeza, fazer diferença na vida aí de várias pessoas. Então, passando agora aí para os desafios e para a observação dos números, né? A gente vai observar aí algo bem interessante sobre a doação. Algumas crianças de turmas do quinto ano fizeram a doação de brinquedos para um orfanato. Os dados podem ser observados no gráfico ao lado. Então, aqui a gente observa um gráfico de colunas, onde tem dados relacionados à doação de brinquedos ao quinto ano. Então, são várias turmas do quinto ano. Temos aqui embaixo as turmas A, B, C e D. Lembrando que as colunas aqui, ó, nesse vermelho, né? Mais escuro, corresponde aí às doações feitas pelas meninas. Que é o que a gente consegue observar na legenda. As colunas em verde representam a doação dos meninos. E aqui, ó, na numeração que aparece aqui na vertical, nós conseguimos olhar as quantidades, né? Relacionadas aí aos brinquedos doados pela turma A, pela turma B, pela turma C, pela turma D. Em relação a meninos e meninas de cada turma. Então, esses são os dados que nós conseguimos observar. Além disso, a gente pode observar os números. Então, por exemplo, na turma A, nós observamos que as meninas doaram 24 brinquedos. Na turma A, ainda, os meninos doaram 30. Na turma B, as meninas doaram 54 brinquedos e os meninos doaram 36. Na turma C, as meninas doaram 42 brinquedos e os meninos doaram 30. E na turma D, as meninas doaram 18 brinquedos e os meninos doaram 48. Observando aqui que os tamanhos das colunas, né? Representam justamente os valores que cada coluna está representando. Então, quanto maior a coluna, maior o número que ela representa, maior o valor. E agora o desafio para a gente tentar encontrar respostas através das informações aí neste gráfico. Qual turma fez uma doação em maior quantidade? Como é que a gente vai observar? Como nós podemos encontrar a resposta para esse desafio? Então, nós temos que observar a quantidade de brinquedos de cada turma. Mas a gente observa que cada turma tem brinquedos doados por meninas e por meninos. Então, eu preciso aí juntar a doação dos meninos e das meninas para saber a quantidade de brinquedos de cada turma. E assim nós vamos fazer o cálculo. Na turma A, juntam-se aí 24 mais 30. Então, a turma A doou 54 brinquedos. Na turma B, nós juntamos 54 mais 36. Então, a doação aí é de 90 brinquedos. Para a turma C, foram 42 mais 30 brinquedos. Então, o total de 72. E na turma D, 18 mais 48. Um total de 66 brinquedos. Observando agora as quantidades de cada turma. Qual turma aí fez a doação com a quantidade maior de brinquedos? Aqui doou 54, 90, 72 ou 66. Qual o valor maior? A gente logo identifica aí que é o valor de 90 brinquedos. Que nesse caso, como a pergunta é qual turma, a gente identifica como a turma B. E tem mais desafio. Olhem só. Quem doou mais? Meninos ou meninas? A gente já vai tirar aí do mesmo gráfico outras informações. Para isso, agora nós vamos juntar os valores correspondentes à doação das meninas. E juntar os valores correspondentes à doação dos meninos. E encontrar aí para saber qual menina. Se as meninas ou os meninos doaram mais ou menos. E descobrir quem doou mais. Vamos lá. Para o cálculo, a gente soma aqui todos os valores das meninas e dos meninos. Então, a próxima somou, ó, 24 mais 54 mais 42 mais 18. Lembrando aqui que é o valor para a turma A, B, C e D. Nesse caso aqui, no total, incluindo todas as turmas, as meninas doaram 138 brinquedos. Agora a gente vai somar os valores para os meninos da turma A, B, C e D. Então, vamos lá. 30 mais 36 mais 30 mais 48. Então, os meninos doaram aí 144 brinquedos. E agora a própria pergunta de novo. Quem doou mais, meninos ou meninas? Qual o valor maior? 138 ou 144? Olha só o valor de 144. Embora a diferença aí seja pequena, não é? Os meninos doaram mais brinquedos, pois 144 aí é maior. Mais um desafio. Olha só. A gente já observou e já estudou um pouquinho sobre as definições aí de gráficos. E já observamos também o que é uma tabela. E é muito interessante a gente perceber que os dados apresentados num gráfico podem também ser apresentados numa tabela ou os gráficos de uma tabela serem apresentados num gráfico. O desafio de agora é transformar aí os dados apresentados no mesmo gráfico, que a gente já vem estudando nos desafios anteriores, passando esses dados aí para uma tabela. Então, vamos transformar esse gráfico em uma tabela. Olha só. Lembrando aí que a tabela, não é? É uma figura aí onde a gente encontra divisões entre colunas e linhas. E onde as informações, os dados, vão ser apresentados aí, distribuídos nessas colunas e nessas linhas. Então, para apresentar os dados deste gráfico, a Pro fez uma tabela aqui contando com uma, duas, três, quatro, cinco colunas. E tendo aí, ó, uma, duas, três linhas. Então, da mesma forma, as informações que estão no gráfico estão também nesta tabela. Então, a gente consegue observar aqui os valores para as meninas. A turma A, 24. Turma B, 54. Turma C, 42. Turma D, 18. E a doação de brinquedos dos meninos na turma A, 30. Na turma B, 36. Na turma C, 30. E na turma D, 48. Eu poderia complementar, né? Com outras linhas, outras colunas e acrescentar informações. Por exemplo, somar todos os valores das meninas, acrescentar mais uma coluna. Ou somar todos os valores por turma e acrescentar mais uma linha. Então, seriam aí informações adicionais que não aparecem no gráfico, né? A PRO colocou na tabela aí apenas o que aparece no gráfico. Mas são informações também que complementam aqui o que já está sendo mostrado. E por agora é só, tá certo? Observem aí o que você pode fazer de higienização do ambiente aí da sua casa, do seu quarto. Lembre aí da importância da ação, da doação, daquilo que você não utiliza, mas que pode ser útil para outras pessoas. E lembre também aí do quanto é importante, né? Fazer os cálculos e observar um gráfico, uma tabela e o quanto de informações, né? Essas representações gráficas podem nos trazer em relação a brinquedos, em relação a outros tipos de informações também. Agora é com você, dê continuidade a partir das atividades preparadas aí pelo seu professor ou sua professora. E a gente se encontra aí num próximo momento, tá bom? Tchau, tchau, turma! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!